Que foi assim, nós nos conhecemos ano passado, Marcelo é um trabalhador macaense, trabalho embarcado como muitos dos nossos e foi assim um grande guerreiro, porque o Marcelo tinha o desafio de ilustrar o livro em semanas, posteriormente em meses e hoje acho que o Marcelo está feliz, porque já em semana não vai sair não, Marcelo vai Marcelo, acho que a gente, homenageando você, a gente vai homenagear a turma da Selic que passou essa semana toda aqui conosco a turma da prefeitura que vem aqui assim, o solar dos meus hoje, é um espaço onde se toma cafezinho, onde se senta aqui pra ler onde se senta aqui aos sábados pra brincar com o leleco, onde se pensa em esperar o turno do comércio abrir então homenageando esse moço bonito aqui, o Marcelo Vitiello, que a partir de... ele já passou aqui das fronteiras Marcelo é na Bento Chuchu, mas Marcelo já passou as fronteiras do Atlântico e a gente tem o orgulho danado de falar isso não porque você foi lá fora, mas porque a gente descobriu antes e no segundo momento, Marcelo, é uma singela homenagem, é quase que dizer pra você que a primeira parte do bolo é sua o bolo é você que vai se louvar a esse bolo, vê se ficou bonitinho do jeito que a gente pensou e com o Marcelo a gente vai homenagear... esse é o Gabriel a gente vai homenagear todo mundo que ajudou essa semana, esse mês, esses 10 anos, a Alice, a Conceição que se esmeraram particularmente as minhas duas parceiras assim, que representam o outro... porque a gente tá se dividindo a berça pra chegar a algum objetivo e esse livro tem muito de Conceição, tem muito de Claudinha, tem muito de Mônica, tem muito de todos nós mas particularmente... Marcelo, divide essa plaquinha aí, porque a gente não deu o que fazer pra todo mundo então a gente tá homenageando todo mundo então fiquem à vontade, a casa tá sendo aberta é Claudinha que... ela se esmerou se esmerou pra caramba pra que vocês entrassem ali Claudinha tá trabalhando duas semanas pra essa casa, assim, tivesse o nível que a gente deseja que vocês tenham, cada serviço público que a gente tem desejo que seja comprometido com uma cidade mais respeitosa, com o seu passado, com a sua história com o nosso cidadão, então... eu acho que Claudinha tem que abrir a porta da casa porque ela jogou água de cheiro, ela... e ela tá ali então eu acho que, Claudinha, acho que tem que abrir essa porta hoje é você, tá bom? A Luísa, você quer dar uma força aqui enquanto... a gente pode esperar aqui uma palma, né? Eu vou ouvir agora as palavras do excelentíssimo senhor prefeito Doutora Luísa Júlia, aqui de uma noite que foi pela casa a gente tava mais uma vez tentando mitigar algumas situações é... mas essa semana tem sido uma semana, assim, muito... muito intensa, afetivamente, pra gente é... eu tenho discutido, assim, algumas propostas pra Macaé e aí, desde que a gente fez aquela sessão na Câmara, que foi uma coisa, assim, fantástica a gente combina hoje com... com esse presente, com esse livro a Lógico, eu quero agradecer a todo mundo quero agradecer a Gisele aqui, minha irmã, todo mundo que participa desse movimento de resgate histórico nessa cidade mas queria fazer-se uma... um convite um convite ao encantamento pela cidade um convite à paixão pela cidade